Madrugada de ataques no norte de Israel, foguetes disparados do sul do Líbano explodiram nesta terça-feira na cidade de Metula, causando um grande incêndio. O exército israelense ressaltou que não houve vítimas e que a população local não chegou a ser orientada a procurar abrigos. O exército israelense reagiu atacando o setor de onde vieram os obuses e classificou o incidente como grave, frisando que cabia ao governo libanês coibir esse tipo de agressão. Segundo a rádio estatal, quatro foguetes caíram no território israelense.